Era uma vez Um velho rei que tinha dois filhos O rei já estava com uma certa idade e se sentia fraco para governar Por isso, sua majestade resolveu e nomeou o filho mais velho Para ser seu sucessor no trono, mas antes fez uma exigência O rei falou-lhe Filho, quero que você assuma o trono, seja o rei dessa cidade, desse reino Mas antes quero que você encontre uma rainha entre as donzelas Ela precisa ser digna de estar ao seu lado, por isso pense bem Alguns dias se passaram O príncipe resolveu fazer um baile Convidou todas as moças donzelas do reino E decidiu que naquela noite escolheria a sua futura esposa As moças foram chegando e cada uma foi mostrando seus dotes Eram donzelas muito bonitas, prendadas, educadas Cada uma tinha seus valores E o príncipe acabou ficando muito confuso Entre todas aquelas donzelas, o príncipe ficou indeciso entre duas E resolveu que elas deveriam morar no palácio Até que ele se decidisse por uma delas Aquela que seria a rainha daquele lugar O tempo ia passando E as donzelas pareciam mostrar cada vez mais valores Elas faziam todas as vontades do futuro rei Tratavam bem os empregados, eram inteligentes E o príncipe ia ficando cada vez mais indeciso Mas um dia, o príncipe sofreu um terrível acidente Que o deixou cego Ao voltar para o palácio Ele renunciou ao cargo que ocuparia de rei E anunciou que o novo sucessor seria seu irmão mais novo Todos no reino ficaram tristes E o príncipe cego começou a passar os dias trancado em seus aposentos Meditando sobre sua vida Sem sair nem frequentar mais baile nenhum da corte Um mês se passou E um novo baile foi organizado Para que o filho mais novo, que agora seria o rei Escolhesse uma esposa E as duas que tinham sido escolhidas pelo príncipe cego Também foram convidadas O salão nobre do palácio recebeu ainda mais pretendentes Afinal, aquele príncipe era bem jovem Bonito E as moças ficaram muito oriçadas com a possibilidade De virarem rainhas ao lado de um rei tão vistoso O baile já estava acontecendo Quando o velho rei percebeu que uma daquelas duas moças Que antes tinha sido escolhida pelo seu filho mais velho Não estava no baile Sua majestade foi até o quarto da moça Que ainda estava morando no palácio E perguntou-lhe Minha filha, o que aconteceu? Você foi convidada para o baile e não foi? E a donzela muito chorosa explicou Me desculpe, majestade Não estou desfazendo do convite Mas é que eu me apaixonei pelo seu filho Que agora está cego E eu não quero, não quero saber de outro homem O rei ficou muito orgulhoso da atitude daquela moça E fez questão de levá-la ao salão principal Onde ocorria o baile? Lá pelas tantas Quando o príncipe mais jovem já estava quase escolhendo sua esposa Eis que surge o príncipe cego Todos pararam de dançar Ficaram em silêncio O príncipe cego caminhou até o centro do salão e disse Bem, eu ainda tenho uma decisão a tomar Aliás, foi uma decisão muito difícil E para não ser injusto Percebi que minha escolha seria bem feita Se eu não visse as aparências Mas sim, o coração da minha futura esposa Cego, eu percebi Coisas que meus olhos não conseguiam ver Me desculpem todos Mas agora eu preciso dizer a verdade Eu não estou cego Eu precisei mentir Para assim conseguir escolher A minha futura esposa A rainha desse reino As duas diziam me amar Mas só uma provou realmente o seu amor Não vindo a esse baile Por isso, ela será a minha escolhida Todos ficaram emocionados com a revelação do príncipe E assim ele se casou Tornando-se um grande rei Moral da história A visão é importantíssima Claro Mas não se esqueça Que as coisas mais importantes São invisíveis E nós só conseguimos vê-las Realmente De olhos fechados E nós só conseguimos vê-las